Vai com ela que eu estou? Eu já tenho que terminar meu show Queria agradecer demais o carinho e a presença de todos vocês que estão nos camarões aqui no meio Tem a Rio e o Juliano depois de mim quebrando tudo pra vocês Bom demais, viu? Então vamos fazer um pedaço da com ela que eu estou, a metade, vai Dá tempo ainda, bora Essa vai pra você que tem um ex ou uma ex que te fez sofrer O que venho fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade de tudo que você queria saber, não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixem lá fora, já não pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você Então sinta e escuta calada e vê se não chora Ela fez um amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que pegou na minha mão quando eu caí Foi ela que enxugou as minhas lágrimas e fez sangue Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou É com ela que eu estou Alô, paixão! Alô, paixão!